O que é que você vai fazer nós. Eu tenho que ver o que vai fazer. Você quer fazer a nossa rainha? Eu vou fazer as rainhas. Te vai ver. Ele está provocando duas vezes... Alguma coisa a gente vai wieiro... Ainda fica assim... É uma coisa a gente a gente tem uma coisa a gente É uma coisa a gente. Tem aqui uma coisa a gente... Tchau, tchau. 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 Tchau.